Há coisas que não se explicam, temos que aceitar pela fé. Por exemplo, Jesus foi a Caná da Galileia não para pregar o Evangelho, foi para participar de um casamento. Mas ele sabia que Deus tinha uma obra grande para ele fazer ali e que aquela obra iria reverberar de pessoa em pessoa e toda a região saberia da coisa. Mas quando ele voltou, passando por Caná, encontrou o oficial do rei que veio lhe pedir que fosse com ele, Jesus disse, vai, o teu filho vive. O homem estava assim, vamos dizer assim, insistindo, só tem que ir, só tem que ir, vai comigo. Jesus falou sério, vai, o teu filho vive. E está escrito em João 4, 54, Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Ele faz o terceiro, faz o quarto, faz qualquer milagre, mas ele não foi para lá para fazer. Mas não houve a necessidade. Você tem necessidade na vida? Ele quer intervir e lhe dá o sucesso agora. Veja essa pessoa que recebeu a benção. Chikungunya ou zika? Era chikungunya. Era tudo travado. Eu quase não descia ali. Aí agora está tudo bem. Como é que a senhora andava, veio para cá hoje andando? Já descolando o pé, parece que... Mostra para mim, como é que era? Assim, pisando o mal. Estão fazendo o mal? É. Era mais nos pés. Só os pés, mais nos pés. E agora está livre? E agora está livre. Glória a Jesus. Então vai que nós queremos ver só descer aquela escada lá. Olha lá pessoal, quase não conseguiu descer aquela aqui. Que é o dobro dessa. Deixa ela aí. Olha lá. Glória a Deus. Ei Jesus, o Senhor é livre. Agora vamos orar, Pai. Há muita gente com necessidade grande, coisa mais, ó Deus, violenta, precisando da Tua ajuda. Ó Senhor, eu te peço, venha tocar nessa pessoa, no familiar, em quem quer que seja agora. E eu vou usar a Tua autoridade. Em o nome do Senhor Jesus. E eu amarro todo o mal que está na sua vida e digo fora, em nome de Jesus. Creia.